Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje é dia 12 de agosto de 2021, uma quinta-feira. E conforme vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai testar, vai começar a testar um novo produto de cuidados noturnos de skincare que é da linha Bepantol Skincare, é isso mesmo. A Bepantol eu conhecia antigamente só com a pomada de rosto, comprei para testar algumas vezes. E agora eles estão lançando uma linha completa de skincare. Eu vi na farmácia, esse produto aqui é específico para o skincare da noite, é um creme noturno. Mas eles têm para o dia, tem uma linha aí também de água micelar, demaquilante. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, hoje vai ser a minha primeira aplicação. Por que eu comprei esse produto? Porque eu estava precisando de um creme específico para a noite e é uma marca que traz uma referência muito boa de cuidados da pele, então achei interessante para testar. O preço dele fica aí, assim como a Nivea, eu paguei R$69,90. É o preço aí de um bom anti-sinal, bom, bonito e barato, que eu acho que é aquilo que eu gosto de trazer aqui para o canal. E o que que fala aqui na apresentação do produto? Então, uma novidade, Bepantol Derma, que é essa linha mesmo de skincare. Fala aqui, hidratante restaurador, loção facial noturna para pele sensível e seca, hidratação profunda e restauração da pele durante a noite, sem perfume e sem parabéns. Também bem interessante, né? Um cremezinho para quem tem qualquer problema com cheiro, então, zero perfume. Aqui fala Dexpantol, reparação completa e é da linha da Bayer. Se é Bayer, é bom. Essa é a propaganda. Então, aqui do lado, o que mais que fala sobre o produto? Aqui diz, então, o que que esse produto promete. Fala assim, Bepantol Derma, hidratante restaurador, loção facial noturna, contém alta concentração de lípidos naturais e foi especialmente formulada para proporcionar hidratação intensiva para peles secas. Ao restaurar a barreira protetora natural da pele, textura leve, de rápida absorção, para uma pele suave e hidratada. Vamos ver se ele não é um creme pesado. O creme pesado para de noite também não gosto. Bepantol Derma possui uma fórmula única que age de dentro para fora e potencializa a hidratação natural da pele, proporcionando alívio imediato da pele seca, ao mesmo tempo que combate o ressacamento de uma forma duradoura. Sua exclusiva tecnologia, Repair Complex, contém Dexpantol, a vitamina B5, que atua profundamente na pele para reparar o processo de renovação celular. B5 eu fiz o vídeo anterior, que é a mesma vitamina que tem no sabonete facial do Boticário da linha Botique. Se não sabe o que eu estou falando, assiste o vídeo anterior. Tem niacinamina, a vitamina B3, que ajuda a acalmar a pele seca. Lipídios naturais com manteiga de carité e óleo de argã, que possuem os lipídios perdidos da pele. Glicerina, que proporciona hidratação imediata e prolongada, com mais de 75 anos de experiência em cuidados da pele. Bepantol da Bayer, é uma marca de confiança reconhecida pelos dermatologistas mundialmente. Esse produto vem com 50mg de produto. E a que mais fala assim, modo de usar, após a limpeza do Bepantol Derma, limpeza delicada, esse eu também quero testar. Aplicar uma camada no rosto e no pescoço e espalhar delicadamente, especialmente formulado para pele sensível e seca. Minha pele, ela não é seca, tá? Sensível sim, seca, não. Não contém comedogênico, sem perfume, sem parabéns, dermatologicamente testado. Ok, então eu deixei para abrir junto com vocês, não abri, a caixinha vem assim. A validade desse produto vai até outubro de 2022. Aqui fala que ele foi fabricado em outubro de 2020. Então, ó, vamos lá e vamos testar, vamos abrir juntos. Vamos ver. Ok, não vem mais nada na caixinha, caixinha assim. E aqui, plástico, mesma coisa que a Niva, então por isso que fica aí, acaba ficando nessa mesma faixa de preço. Isso, as mesmas informações que eu li na caixinha para vocês e as mesmas informações que tem aqui no potinho com creme, tá? Isso aqui até lembra um pouquinho de remédio mesmo, ele tem uma característica, parece bem de remédio, ó. Esse tom assim azul, parece uma coisa mais de limpeza mesmo da pele. Então, vamos ver aqui para a primeira aplicação, ó. Tem um pouquinho de ar, mas saiu o produto, ó, tá vendo? Não vem. Hum, cheiro, ele não... Sério, não tem cheiro mesmo, tá? Vamos ver aqui se ele é um creme pesado ou não. Eu já tinha lavado o meu rosto no banho. Hum, pra passar. Eu não gosto de creme com sensação de melecado, tá? Assim. Então, eu passo a ele... Como é que eu vou explicar? Assim, ele dá uma sensação de refrescância. E ele dá uma sensação, assim, que ele tá hidratando. Vamos ver se eu vou me adaptar bem com esse produto, tá? É que esse produto, assim, quando tu passa ele, tu fica com uma sensação que ficou produto. Eu já gosto de produto que não fica sensação nenhuma. Pode ser que seja a primeira vez, tá? Assim, mas ele absorve... A absorção dele é bem rápida. Então, não tem muito o que falar, né? Primeira aplicação aí. Vamos ver os próximos resultados. Mas se é Bepantol, só pode fazer muito bem pra pele. A Bepantol, ela fica ali muito próxima com a hipoglose. Vamos ver aí quanto que rende de produto. E é mais uma novidade pra gente testar aqui no canal. Se o produto é bom, gente, no mínimo 30 dias aí pra gente estar usando. Mas eu volto fazendo, comentando um pouquinho aí daqui a 7 dias, 15 dias e 30 dias conforme a gente já faz os vídeos aqui no canal. Pra primeira aplicação, ele dá uma boa hidratada na pele. Realmente, assim, ele deixa a pele hidratada. Eu só não consegui definir se ele absorve completamente ou não na pele. Isso só aí pras próximas explicações, pras próximas aplicações. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo ou nova, se inscreve aqui no canal. Porque aqui a gente testa o produto do começo ao fim. Usa diariamente os produtos, porque se não usar diariamente, não tem resultado nenhum. Desejo aí que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!